Falar desse cara, desse grande astro da música popular brasileira é suspeito, porque é meu amigo, canta demais da época do Bolinha, cantou no Bolinha, fez vários programas de televisão e tá aí, tá na noite, tá fazendo seu show, viajando o diamante negro da canção aqui no programa Família Show Léo Marques pra você, é meu irmão, seja bem-vindo Não sou eu, o que faz acordar sua alegria Sua vida me leva, a um lugar especial Não sou eu, poeta que canta as estrelas Que promete fazê-las gotas de cristal Não sou eu, esse cara que chama seu nome Só no abandono, tu queres me amar E na cama, na hora marcada Eu marco de garras Seu corpo de amor Dono de ti, dono de quê? Dono de nada Pobre de mim Que faz vibrar Corpo sem alma Dono de um mundo Rei vagabundo Sou um tudo E não sou nada Dono de ti Dono de quê? Dono de nada Pobre de nada Pobre de mim Que faz vibrar Torpo sem alma Dono de um mundo Rei vagabundo Sou um tudo E não sou nada Dono de nada Dono de nada Não sou eu O que parte, reparte tua vida Chegado, partida Sem nunca te achar Sem nunca te achar Não sou eu Sei terás outro homem em tua cama Que amada e profana Tu has de lembrar Não sou eu O tal cara Que chama seu nome Só no abandono Tu queres me amar E na cama Na hora marcada Eu maroco de garras Seu corpo de amor Seu corpo de amor Dono de ti Dono de quê? Dono de nada Pobre de mim Que faz vibrar Corpo sem alma Brasil Dono de mundo Rei vagabundo Sou um tudo E não sou nada Dono de ti Dono de quê? Dono de nada Pobre de mim Que faz vibrar Corpo sem alma Dono de vida Dono de um mundo Rei vagabundo Sou um tudo E não sou nada Dono de nada Dono de nada Dono de nada Dono de nada Não importa o que dizem Essa gente Nem tão pouco Que pensa Os meus amigos Porque eu a quero assim Ela está dentro de mim O que dói É não tê-la aqui comigo Dizem que estou À beira da loucura Que fui pra ela Apenas uma aventura Muitas vezes eu ouvi Alguém falar de mim Ele está louco E já não tem mais cura Louco Por lhe entregar a minha vida Por não ter tido medida Em lhe dar todo o meu amor Louco Por querer ela tanto e tanto E sofrer Deus sabe quanto E suportar essa dor Por isso dizem que Estou louco Segura Brasil Hoje caminho pelas ruas Dessa vida Solitário na esperança De encontrá-la Não encontro solução Meu refúgio é um balcão Desse louco Que jamais deixou de amá-la Louco Por lhe entregar a minha vida Por não ter tido medida E lhe dar todo o meu amor Louco Louco Por querer ela tanto e tanto E sofrer Deus sabe quanto E suportar essa dor Por isso dizem que Estou louco 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 Por querer ela tanto e tanto Por querer ela tanto e tanto Por sofrer Deus sabe quanto E suportar essa dor Por isso dizem que Estou louco Louco Esse é o diamante negro da canção Léo Marques Do programa de show Putando pra quebrar Ei rapaz Que musicão gostosa Obrigado irmão Obrigado 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 você meu irmão Vamos falar desse CD aqui O CD da Copacabana A gravadora Copacabana Tem alguns sucessos aqui consagrados E duas ou três canções cinéticas Como essa que eu estou cantando agora E canção linda né Composição minha É isso O louco de amor Fiz com o ex amor Olha que legal E vou trabalhar Atorciando essa música Bacana Léo Você tem show pra fazer aí? Ah sim Divulga aí Fala aí Dia 9 de fevereiro Um grande show Vamos fazer 30 anos de ser esta Lá no Teatro Itália Bandeirantes Da rede Bandeirantes de televisão Isso Vários convidados Como Vanderlei Cardoso Vanderlei Cardoso Nosso amigo Nossos amigos Que Muitos amigos Viram nessa noite É verdade Olha Eu quero agradecer Eu quero agradecer O convite que você trouxe pra mim Pra Helena Pra seu show Dependendo do tempo Eu vou estar lá com você Será um prazer Mas vamos estar junto aí com você E levando alegria E curtindo esse show Seu que é maravilhoso Se quiser uma noite de seresto Uma noite romântica Tá legal É só ligar no 11 954 949714 E levar ao Léo Marcos O teclado, o bateria Showsasso De primeira linha Quem manda é o público É rapaz Nós fazemos o nosso trabalho O público O público que consagra O público que sabe o que quer Verdade Obrigado Valeu irmão Obrigado Obrigado pela presença É só chamar Programa Fabio Mendes Show E eu agradeço a você Do fundo do coração Obrigado Obrigado mesmo Léo Marcos